Está chegando o podcast Visionários, profissionais, líderes e organizações mais preparados para o futuro. Visionários estreia a sua primeira temporada, A Nova Liderança, que já no primeiro episódio traz o nome de peso, Sandro Magaldi. Declarado apaixonado por vendas, Sandro Magaldi começou a trabalhar aos 18 anos vendendo amendoim na periferia de São Paulo. Hoje, acumula uma larga experiência como executivo, com passagens pela HSM e TV1. Como palestrante, já impactou mais de 200 mil pessoas através de suas mensagens em diversas organizações. Co-fundador do meusucesso.com, uma das principais plataformas focadas em empreendedorismo do Brasil. Hoje, é considerado um dos maiores experts em gestão estratégica e vendas do país. Autor de oito livros, que juntos hoje somam a marca de mais de 120 mil exemplares vendidos. Podcast Visionários. Profissionais, líderes e organizações mais preparados para o futuro. Apresentação do autor, consultor, palestrante e TEDx Speaker André Belo. Distribuição via Spotify e principais plataformas de áudio. Um oferecimento, The Human Power.